Vou te contar sobre o dia que 80 portugueses eliminaram 70 samurais e feriram mais 200, botando mais um monte pra correr. É hora de trocar o coque samurai pelo bigode lusitano e gritar Ai Jesus ao invés de Banzai. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo da Arma de Ribeirão Preto e vamos bater umas datas pra contextualizar. 1543 foi o primeiro contato da Europa com o Japão, no caso os portugueses, e foi quando apresentamos nossas soluções bárbaras para a guerra, o arcabuz. E além disso, foi o início de uma rentável amizade que envolvia comércio e catequização nipônica. Pelo menos uma tentativa. Os senhores de terra ou da guerra da ilha de Kiyushu competiam entre si para levar a carraca portuguesa, que é esse barquinho aqui, para seus portos. Uma vez que esses navios lhe traziam riquezas consideráveis e armas. O Daimyo de Irado, ou será que era Irado? Matsura Takanobu, ou coisa do gênero, foi inicialmente amigável com os missionários cristãos devido à associação que eles tinham com os comerciantes portugueses. Em geral, aceitavam a nova religião para poder ter acesso às novas armas que mudavam totalmente o curso da guerra. Aceitavam a paz de Cristo desde que a pólvora para guerrear viesse junto. Mas os jesuítas exageraram, começaram a queimar livros e destruir imagens e templos budistas. Foram expulsos em 1558, e até 1565 ficaram perambulando entre portos, fazendo comércio, convertendo o povo, aí o povo se revoltava e expulsava eles, até que conseguiram fazer uma base no porto de Yokozeura, ou algo do gênero. Mas ainda em 1565, resolveram ir para o porto de Omura, Bahia de Fukuda, só nome fácil de pronunciar. Um outro daimyo ficou com ciúme, porque já que não escolheram o porto dele, ele ia ficar sem comércio e sem armas. Então juntou cerca de 10 barcos grandes, os juncos japoneses, esse aqui, ó, e mais 60 barcos desse aqui para formar uma frota, carregando várias centenas de samurais para atacar e saquear os lusitanos. Pegaram os portugueses desprevenidos, porque a maioria estava em terra fazendo comércio, restando somente 80 deles no mar. Invadiram, teve briga, os japoneses fizeram o capitão e a secretária dele de reféns, porém o galeão português, esse aqui que fazia a segurança dos comerciantes, chegou e com seus modernos canhões começou a afundar barquinho a rodo. Afundaram totalmente 3 dos navios grandes, mataram 70 samurais e feriram mais 200. A briga acabou, pelo jeito os japoneses resolveram deixar pra lá. Do lado europeu, 8 portugueses mortos, mais nada. Uma carta dos jesuítas relata, pois os japoneses até então apenas nos conheciam como comerciantes e não nos classificavam melhor do que os chineses. Isso era uma baita ofensa na época, hein? Os japoneses passaram a respeitar a superioridade bélica de Portugal por conta das armas de pólvora. Após o episódio, Portugal fixou base em Nagasaki para manter o comércio. A arma de fogo virou item fundamental para o samurai antenado na moda. É conhecida como a batalha de Fukuda ou Fukuda, depende de quem fala, que quando me indicaram e eu fui pesquisar, eu pensei que eu ia encontrar duelos de espadas, batalhas campais, cortes de katanai, pedaços de portugueses pra todo lado. Mas não destruindo a minha ilusão e talvez até minha infância, como todo conflito sério, a aplicação de força, tecnologia e poder bélico superiores trazem para o lado que as usa a quase certeza de bom resultado. Lição pra nós, não se contente com fábulas nem com migalhas e busque o que há de melhor pra se proteger. Prometo que numa próxima vez trago um duelo mais emocionante, mas por enquanto a realidade esmagou novamente nossas ilusões. Curte, se inscreve, dá o like, você pode virar membro ou contribuir diretamente com o canal através do Pix, contato arroba nucleodarma.com.br E até o próximo vídeo, gente. Até lá.